Com amor se paga amor E o ditado é fingir E a gente ama assim Sem dar desconto Deixa eu ser mais leve que você Essa coisa que me faz fortuar Deixa que me faça entender Tanto quanto Já te fez sonhar sem perceber Já te fez querer sem duvidar Deixar esse amor cadenciar o alcanço Eu quis tanto ter você Quando você não me quis E agora a gente é feliz Tanto como amor se paga amor E o ditado é quem diz E a gente ama assim Sem dar desconto Deixa eu ser mais leve que você Essa coisa que me faz fortuar Deixa que te faça entender Tanto quanto Já te fez sonhar sem perceber Já te fez querer sem duvidar